Pois é, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte trocaram tiros de aviso e de advertência porque o navio da Coreia do Norte teria ultrapassado o limite territorial marinho da Coreia do Sul e daí a Coreia do Sul escoltou o navio de volta à água territorial da Coreia do Norte e a Coreia do Norte não gostou e atirou na Coreia do Sul mas felizmente parece que parou por aí o problema, não escalou a situação de qualquer forma é uma coisa preocupante nessa região do mundo tão cheia de problemas vamos ver o que aconteceu exatamente essa notícia foi sugerida por Gertrudes, Luo e várias outras pessoas isso tudo aconteceu na segunda-feira dia 24 na madrugada da segunda-feira lá na Coreia por volta das 3 horas da madrugada o que teria acontecido segundo a descrição que está aqui um navio não identificado da Coreia do Norte teria ultrapassado o limite das águas territoriais da Coreia do Sul eles não dão muitas informações, você sabe a Coreia do Norte está aqui, a Coreia do Sul está aqui em tese são países ainda em guerra, mas existe um cessar-fogo e a fronteira tem estado estável nessa região eu não sei exatamente se esse navio em questão, isso aconteceu nessa região aqui do mar de fora ou na região do mar da China aqui para dentro pode ser em qualquer uma das duas situações o fato é, parece que havia um navio da Coreia do Norte sem nenhuma identificação não dá para saber se era um navio militar ou se era só um navio pesqueiro, o que era então ele teria ultrapassado a linha divisória aqui, a linha marítima entre os dois países a Coreia do Sul tinha um navio militar na região escoltou, usou flares e coisa e tal escoltou o navio norte-coreano de volta ao limite da água territorial e os norte-coreanos não gostaram disso entenderam essa ação como uma provocação da Coreia do Sul e atiraram 10 foguetes de advertência não atingiram o navio da Coreia do Sul mas foi uma advertência ali, o pessoal ficou nervoso lá e o problema desse pessoal é que você sabe a Coreia do Norte é um regime meio estranho um comunismo que dura desde 1950 o povo passa fome pra caramba, todo mundo magro pra caramba e só o ditador lá, o Kim Jong-un que é gordinho ou ele ou o sósia dele porque tem gente que diz que ele já morreu e que o Itaco que tem por aí é o sósia dele eu não descarto essa possibilidade enfim, foi um início de confusão aqui agora é importante notar que não foi um início de confusão do nada no início do mês, no dia 4 de outubro a Coreia do Norte também fez um teste de míssil sobre o Japão ou seja, ela jogou um míssil aqui que ultrapassava o Japão o Japão fica logo aqui do lado das Coreias e isso teria caído no mar aqui ao norte do Japão o míssil da Coreia do Norte foi um aviso, não atingiu nada, não matou ninguém não causou nenhum dano mas é aquele negócio problemático porque a gente nunca sabe você lançou o míssil, vai que tem uma bomba ali vai que tem alguma coisa mais preocupante mas por que a Coreia fez isso? justamente porque está acontecendo um grande exercício militar na região entre Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão então está havendo um exercício militar exercício militar, vocês sabem junta um monte de navio no caso um exercício militar marítimo junta um monte de navio e o pessoal faz algumas atividades em conjunto para reforçar a coordenação entre os exércitos desses três países Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão e a Coreia do Norte por algum motivo se sentiu incomodada com isso é aquele negócio a gente sabe que no dia que os Estados Unidos quiser comprar uma confusão invade aquilo ali a Coreia do Norte só existe hoje por causa da China basicamente virou um protetorado da China só existe porque a China deixa ela existir é uma espécie de mini-Rússia a Rússia também está no mesmo caminho está virando um protetorado chinês só existe porque a China deixa a Rússia existir mas no final das contas é isso que acontece com a Coreia do Norte e é sempre preocupante esse tipo de coisa como a gente ainda tem um monte de regimes ditatoriais que causam problemas com tanta frequência que geram problemas assim com tanta frequência é fácil de ver que o problema é os caras de lá não tem outra alternativa é só você ver o povo de lá em que situação que o pessoal está de que forma que se governa esse país não tem democracia não tem alternância no poder não tem nada ou seja, mostra mais uma vez a questão dessas ditaduras o quão mal elas fazem não apenas para o povo da região mas para o mundo como um todo e só para aproveitar o vídeo e complementar um assunto a gente já falou sobre a reunião do PCC aqui na China só para complementar que o Xi Jinping já foi reeleito para mais um terceiro termo no último vídeo que a gente fez sobre o PCC eu deixei claro que do jeito que ele expurgou tirou um monte de inimigo dele de dentro do PCC estava na cara que ele ia ser reeleito ele estava fazendo uma ação de força para tirar os inimigos dele do partido então certamente ele seria reeleito a gente só tem agora a confirmação disso ele já foi reeleito como eu falei no vídeo não é uma coisa de todo ruim é melhor um líder velho fraco do que um líder novo que poderia mudar um pouco as coisas e talvez até trazer algum novo vigor a economia chinesa obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e se inscrever no canal